Você quer? Você não tá acreditando em mim? Você tá enganada, Laura. Tô disposta a assumir tudo. Vamos, conta pro meu pai, pro meu marido, que segredo é esse que você tanto fala? Eu acho melhor a gente parar por aqui, Cíntia. Agora não podemos mais parar, né, Laura? Não depois de você ter mencionado um segredo na minha vida. Agora começou, vai até o fim. Vai, conta, conta tudo. Tudo? É, conta, conta. Você pirou. Do que vocês estão falando? Escuta, vamos esclarecer essa coisa de uma vez por todas? Eu concordo com você. Como concordo? Marcelo recebeu uma carta anônima no dia do nosso casamento. A pessoa que escreveu essa carta, além de ser covarde, mentiu. Talvez ela conhecesse a verdade. Mas ela torceu os fatos com a intenção de me destruir. Você recebeu mesmo uma carta anônima, Marcela? Sim, eu recebi. É. Também é verdade que Marcelo, em vez de confiar em mim, preferiu acreditar na carta. É. E você acha que tem defesa, Cíntia? Acho. Tenho sim. Você enlouqueceu. Na carta me acusavam de sair todas as semanas para ver alguém, não é? Exatamente. Pois é verdade. Eu saio todas as semanas para ver alguém. Nisso a carta não mentiu. Um homem, não? Sim. Um homem. Mas o que você está dizendo? Agora ela está fazendo drama. O nome dele é Luiz. De quem você está falando? Até não menti. Vitório, pode entrar o Luiz. Como? Ele está aqui? É. Eu pedi que ele viesse. Assim nós vamos esclarecer essa situação de uma vez por todas. Claro, Cíntia. Você não tem o contrário. Minha filhinha, se você por acaso tem um romance com alguém, qualquer coisa assim, não é um momento oportuno agora para esclarecer. Não, pode deixar, doutora Cíntia, pode deixar. Eu prefiro esclarecer essa coisa de uma vez por todas que eu já não aguento mais. Pronto, dona Cíntia. Ô, Luiz. Já não tenho dedos para contar De quantos barrancos despequei E quantas pedras me atiraram Ou quantas atirei Tanta farpa, tanta mentira Tanta falta do que dizer Nem sempre é so easy se viver Eu gosto de que os caras têm muito mais sensação. Ele está leve, ele está... Entende? Ele está meio morto, não é, Cora? É. Ele tem mais garro. É, eu acho que é mais ou menos por aí. É. Mas vamos continuar o papo, gente. E aí? Não, mas não. Não, não. Vamos chegar. Vamos chegar. Se vocês não entenderam, falando todo mundo junto é que não vai entender. Eu acho que o que está faltando é você explicar melhor, entendeu? O objetivo que você quer é o espetáculo inteiro. Eu já falei demais, gente. Que tal a Simone, que está começando a trabalhar agora? Não, 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 não. Vai de prova, Simone. Bom, vamos lá. Eu acho que é meu pé. É o seguinte, eu acho que essa peça... Bom, primeiro eu vou falar só como cenógrafa, porque... Sou cenógrafa, né? Mas eu acho que o cenário reflete bem o clima dessa peça. Primeiro eu tentei me dividir para estabelecer ciclos da peça, né? Aí descobri três principais. E tentei trabalhar em cima desses três, em matéria de cor, de material, para ver se eu usava um material mais violento, menos violento. Você costuma ir ao teatro? Não, por quê? Casado com uma mulher inteligente como a Simone, é uma pena que você não participe das coisas que são dela, né? Agora que você já conheceu todo mundo, o que tal ir lá dentro brincar com o Vitório? Posso tomar um sorvete? Claro, Vitório, dá sorvete para ele. Vamos lá, Luiz. Você prefere agora um de frutas ou outro de chocolate? Chocolate. Então, vamos nessa. Vamos? Então, o que vocês acharam do meu homem? Eu gostaria que você finalmente nos explicasse do que se trata. Esquece, menino. Tem quem é ele. A fisionomia dele me lembra alguém, mas é minha familiar. É meu filho. Como? Quero ver você sair dessa agora. Que ironia do destino, né, Laura? No final das contas, eu tenho que te agradecer pela oportunidade de contar toda a verdade. Cíntia, você, por favor, quer fazer o favor de explicar? Bom, o Luiz, quer dizer, o Tico, é meu filho. É esse o homem que eu vou encontrar todas as semanas, Marcelo. Bom, pelo que eu estou vendo, era melhor que fosse um homem mesmo.